Pai do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25, que diz assim Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino, Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Agora Senhor pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra A palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo havia revelado para Simeão que ele não passaria pela morte sem antes ele ver Jesus sem antes ele ver o Cristo, aleluia! E a Bíblia diz que quando Maria e José levaram o menino para apresentar no templo Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi até o templo e pôde ver a palavra que Deus havia revelado para ele se cumprindo porque o Espírito Santo revelou para ele que ele não passaria pela morte sem antes ver Aleluia! Jesus, sem antes ver o Cristo, eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus Cada palavra que o Senhor te revelou vai acontecer Cada promessa que Deus te fez vai se cumprir Ele diz para você, você não passará pela morte Sem ver as promessas que eu te fiz se cumprir Pessoas entraram aqui pensando, será meu Deus que eu vou perecer e não vou ver essa promessa acontecer? Será que eu vou morrer, Senhor? Eu não vou ver essa salvação desse filho? Será que eu vou morrer, Senhor? Eu não vou ver esse marido sendo salvo? Senhor, será que eu vou morrer e não vou viver esse extraordinário que o Senhor disse que eu viveria? E Deus está dizendo para você, tudo aquilo que eu te falei e irabastu, decanta vai se cumprir Porque você não vai descer a sepultura sem ver aquilo que eu te prometi Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez Mas pessoas que entraram aqui, entraram carregando grandes promessas Porém, o seu cenário é de grandes impossibilidades Mas o céu diz para você, tudo que eu te revelei, eu vou fazer os teus olhos físicos contemplarem É nesta terra aqui que você vai ver Irabastu, decanta, ramã, tchurabaya Tem coisas que Deus nos revela, irmãos, que a gente não vai ver Como ele faz promessa para a nossa descendência A gente não vai estar aqui para ver Ele diz que eu vou guardar os teus filhos, os filhos dos teus filhos Eu vou guardar até a décima, até a vigésima, até a tal geração E você não vai estar aqui para ver, mas você tem uma promessa E você sabe que Deus vai guardar a sua família, a sua parentela Aqueles que vão vir depois de você Porém, tem coisas que Deus nos revela para que os nossos olhos contemplem Para que os nossos olhos vejam Declare comigo, tudo que Deus me revelou, os meus olhos vão ver acontecer Tudo que Deus me revelou, os meus olhos vão ver acontecer Quem havia dito para Simeão que ele veria, aleluia Jesus, que ele veria o Cristo, não foi ele mesmo Não foi um homem que chegou para ele e contou isso para ele, não Mas foi o Espírito Santo, aleluia Que revelou, o Rabastuide canta a ele Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre Simeão Simeão era homem de Deus Quem é homem e mulher de Deus, irmãos, aleluia A promessa que Deus faz se cumpre Está debaixo da obediência Está debaixo de uma vida de oração, de uma vida de busca Mesmo cansado Porque eu não estou falando aqui Que gente que serve a Deus não cansa, irmãos Eu não estou falando que gente que serve a Deus ora 24 horas Não é isso não Mas eu estou falando de gente que guarda a sua fidelidade Mesmo diante das dificuldades Eu estou falando de gente que não nega o Senhor Jesus Mas que continua sendo fiel Porque esse homem era um homem fiel Era um homem piedoso Era um homem que tinha o Espírito Santo na vida dele Você tem o Espírito Santo na sua vida E por ter o Espírito Santo na sua vida Deus trouxe revelações sobre você Deus te falou que vai salvar algumas pessoas Porém você está vendo o tempo passar Você está vendo tantas dificuldades te cercando Que às vezes vem na sua mente Será que eu vou morrer? E não vou ver essa promessa cumprida? Será que eu vou morrer? E não vou ver essa palavra se concretizando? Será que eu vou morrer? E não vou ver esse propósito Acorribiar E chai de rastro Será que eu não vou ver esse propósito acontecendo? E o céu diz para você Sim, minha filha Sim, meu filho Você vai ver como Simeão pode contemplar Como Simeão viu com os olhos dele físicos Aleluia Jesus ali, aleluia O Cristo do Senhor ali diante dos olhos dele Ele pode pegar Quando ele viu, aleluia Maria e José ali Levando o menino Para fazer o que cumpria A lei O que tinha que ser feito Aí a Bíblia diz que Simeão tomou o menino nos braços Versículo de número 28 Simeão tomou o menino nos braços E louvou a Deus Dizendo Agora Senhor Pode despedir em paz O teu servo Segundo a tua palavra Porque aquilo que o Senhor me falou Já aconteceu Segundo a tua palavra Eu vou te falar uma coisa Se tem alguém que é fiel na palavra É Deus Se tem alguém que é fiel naquilo que ele revela É Deus E ele está dizendo para você Você não vai morrer Sem ver essa promessa se cumprir Você não vai morrer Sem ver a salvação dessa pessoa Que você tem orado Você não vai morrer Sem ver essa porta se abrindo na sua vida Sem ver essa área na sua vida Sendo transformada Pessoas aqui receberam revelações do Espírito Santo Não foi dos homens não Foi do próprio Deus para a sua vida E elas vão se cumprir Existem revelações de Deus Como eu falei Que elas não vão acontecer diante dos nossos olhos Lembra de Isaías? Isaías falou sobre Jesus Ele profetizou Que a virgem conceberia E daria luz a um filho Porém ele não viu isso acontecer E tem profecias Tem revelações Que a gente às vezes não vai ver acontecer Mas tem coisas que Deus vai fazer Com que os nossos olhos contemplem No caso de Simeão Foi assim Simeão viu os olhos dele Contemplar E pegou Ele pôde pegar Irmãos Aleluia Não somente ver Mas tocar E o Senhor mandou te dizer Que vai ser além Vai ser além Do que o Senhor te revelou Vai ser muito maior O Senhor disse Aleluia Que ele ia ver E ele tocou Ele pegou Deus surpreendeu O coração de Simeão E Simeão disse agora Podes despedir o teu servo Em paz Aleluia Agora sim Senhor Verdadeiramente Eu posso partir Eu posso partir porque a tua palavra se cumpria Agora sim eu posso ir em paz Porque aquilo que o Senhor me revelou Aconteceu Deus está dizendo para você Deus está dizendo para você Aleluia Aleluia Segurar o Cristo Filho do Deus vivo Que alegria ao ver Aleluia Salvação Chegando para o mundo Irmãos Com certeza O coração desse homem Ele realmente partiu Mas partiu em paz Partiu feliz Porque Deus fez uma promessa Para ele cumprir Esse filho que Deus disse Que vai salvar Ele vai salvar E vai ser diante dos teus olhos Você não vai morrer Para depois ele ser salvo Não Não Você vai ficar sabendo Você vai ver Você vai ser diante dos teus olhos E você ainda vai poder se alegrar Não vai ser recebendo a promessa e morrendo não Minha filha Você ainda vai viver um tempo Um tempo ainda Para que você possa se regozejar Para que você possa se alegrar Com a salvação Para que você possa se regozejar Se alegrar com a sua bênção Porque Deus é assim Ele usa as coisas Que ninguém dá nada Aleluia Quando a gente pensa Que tá fraco Quando a gente pensa Ah, eu não vou ver O mistério de Deus acontecer Eu não vou ver As revelações acontecer Aí Deus diz assim Pois, minha filha É aí que eu te surpreendo Darabasto É aí que eu honro você Deus tá honrando você Aleluia Deus tá fazendo os teus olhos Contemplar o que pra você Era impossível Esse homem era um homem Cheio do Espírito Santo Eu estou conversando com pessoas Que são cheias do Espírito Santo Eu estou conversando com pessoas Que tem lindas e grandes promessas Porém as dificuldades São tão grandes Porém as lutas são tão grandes Pra que você não veja O milagre acontecer Porém as lutas são tão grandes Pra que você não veja Os propósitos de Deus se cumprir Porém as lutas são tão grandes Pra que você não veja O cenário mudar Só que Deus tá dizendo Não existe vento Não existe tempestade Não existe nada Que possa invalidar a minha palavra E eu estou hoje garantindo Que os teus olhos vão contemplar Eu estou garantindo Que você terá vida Não sei se Aleluia Cadeias de morte Estavam te cercando Eu não sei Se você está enfermo E estava parecendo Que você ia morrer Mas eu creio Que Deus está liberando Uma cura Através dessa palavra Assim como ele fez Com Ezequias Deus acrescentou Quinze anos de vida A vida dele Deus livrou ele Da morte Deus está livrando Pessoas da morte Para verem o propósito Se cumprir Deus está livrando Pessoas da morte Para verem o milagre Acontecer Deus está livrando Pessoas da morte Para ver Verdadeiramente Aquilo que ele falou Se cumprir Irmão Isso aqui é uma resposta Tão grande pra alguém Alguém perguntou isso Pra Deus Deus será que eu vou morrer E não vou ver Acontecer o milagre Deus será que eu vou Descer a sepultura E não vou conseguir Ver as tuas palavras Se cumprindo na minha casa Na minha vida E na minha família E Deus te trouxe Essa resposta Assim como Simeão Você também verá Declare comigo Eu vou ver E vou viver As promessas de Deus E não tardará Eu vou ver E vou viver As promessas de Deus E não tardará O Senhor diz pra você Esteja atento e sensível A voz do Espírito Santo Simeão estava sensível Simeão foi movido Pelo Espírito Santo Como diz a palavra Do Senhor Aleluia Pra ir até o templo Versículo de número 27 Movido pelo Espírito Foi ao templo E quando os pais Trouxeram o menino Para fazerem com ele O que a lei ordenava Simeão tomou nos braços E louvou a Deus Dizendo Agora Senhor Pode despedir em paz O teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos Já viram A tua salvação Simeão estava sensível Aleluia Ele ouviu a voz Do Espírito Ele ouviu O soprar Do Espírito Santo E ele foi até o templo Chegando no templo A Bíblia diz Que ele verá Jesus E ele diz Agora pode despedir O teu servo em paz Porque os meus olhos Aleluia Já viram A tua salvação Porque aconteceu E eu quero te falar Uma coisa Deus não brinca De fazer promessa Deus não brinca De te falar Que ele vai cumprir As coisas Pra ele não cumprir Ele cumpre E um tempo Um tempo em que Deus Vai mudar A sua história Chegou Deus vai cumprir Cada palavra Deus vai cumprir Aleluia Tudo que ele te prometeu Tudo que ele te falou Tudo disso Tudo aquilo que ele disse Que faria na sua vida Um tempo de cumprimento De palavra De Deus É chegado Pra sua história Simeão Pôde ver Pôde tocar Simeão Pôde se alegrar Ao ver o Cristo Ao ver Jesus Ali Aleluia Uma criança Um bebê Porém Um filho Que foi prometido Um filho Que foi preparado Porque Deus Havia prometido Deus havia dito Aleluia Que daria O seu único filho Por nós E a promessa De Deus Estava se cumprindo Deus estava cumprindo Aquilo que ele havia falado Porque ele enviou Aquele que era Pra salvação Rabastro E decanta De muitos Aleluia E o Senhor Cumpre a palavra Na sua vida Aquilo que Deus Te falou Aquilo que Deus Te revelou Vai acontecer Assim como Simeão Pôde contemplar Jesus Assim como Simeão Pôde tocar Em Jesus Assim Dará E chai Derrastro Rabacanta Assim como Simeão Os olhos dele Puderam ver Rabá E chai Derrastro A salvação Os seus olhos Também poderão Ver Aquilo que o Senhor Vai fazer Não tardará De você tocar No seu milagre De você viver O milagre De você ver Salvação De você ver Libertação Restauração Restituição Na sua vida Na sua casa Na sua família E na sua história Vamos orar Em nome de Jesus Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloque seu pedido De oração Nos comentários Que nós vamos Estar orando Deus traz salvação Pra sua vida Pra sua casa Pra sua família E ele visita E ele visita áreas Que pra você Era impossível E você vai ver Essas áreas Mudar ainda Em vida Os teus olhos Contemplarão Amém Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e eterno Pai Aqui estamos Pai amado Pai santo Pai querido Para te agradecer Deus Obrigada Pai Obrigada Porque assim como Simeão Pôde ver Pai Eu creio que nós também Vamos poder ver O milagre acontecer Senhor Vamos poder ver Com os nossos olhos A tua boa palavra Se cumprindo Porque tu és fiel Deus Nós podemos ver Senhor O teu milagre Acontecer Porque tu és fiel Tu és bom Tu és digno Senhor De toda honra De toda glória De todo domínio De toda adoração De toda exaltação Deus Obrigada Obrigada Senhor Porque nós queremos Na tua fidelidade Nós queremos Na tua bondade Nós queremos Que tu és fiel Obrigada Senhor Porque assim como Simeão Contemplou com os olhos Aleluia Físicos Nós também vamos Contemplar o nosso milagre Nós também vamos Contemplar a nossa vitória Nós também vamos Contemplar a palavra Que o Senhor lançou Sobre a nossa vida Sobre os nossos filhos Sobre a nossa casa Sobre o nosso casamento Sobre o nosso ministério Sobre a nossa saúde Sobre a nossa vida financeira Sobre tudo que o Senhor Lançou Palavra na nossa vida Se cumprindo Diante dos nossos olhos Pai Obrigada Assim como Simeão Teve uma grande alegria Eu creio Eu tenho certeza E convicção De que o Senhor Está preparando Uma grande alegria E uma nova história Para pessoas Que estão me ouvindo agora O Senhor está fechando A sepultura Para que ela possa Viver mais tempo Na terra E para que ela possa Ver a tua palavra Se cumprir E para que ela possa Se alegrar Com a tua palavra Pai amado E para que ela possa Se alegrar Com essa salvação Com essa mudança de história Com essa transformação De cenário Ah Deus Obrigada Porque toda a sepultura Foi fechada E o Senhor está Acrescentando de vida Acrescentando saúde Como o Senhor Acrescentou Ao rei Ezequias Pai Obrigada por esta palavra Senhor Pessoas entraram aqui Realmente com esses questionamentos Mas o Senhor está Respondendo no profundo E dizendo para ele E dizendo para ela Que eles não vão morrer Sem ver a promessa Se cumprindo Pai vai curando o teu povo Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura E desfazendo todo o mal Que todo o laço Toda a retaliação Toda a seta Todo o dar inflamado Caia por terra Em nome do teu filho Amado Jesus Pai Nós queremos a nossa vitória Nós queremos que o Senhor Nos visita com a tua resposta E nós queremos que o Senhor Muda a nossa vida Pai E que o Senhor Traz o cumprimento Da boa palavra Que o Senhor lançou Sobre nós Continua conosco Assim eu te peço E nós já te agradecemos Crendo na nossa vitória Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém Nós queremos Aleluia Que o Senhor Hoje nos visita Acrescentando anos de vida Acrescentando saúde Para que a gente possa Ver o cumprimento Da promessa de Deus Declare comigo Eu recebo Anos de vida E recebo saúde Na minha história Para que eu possa ver Os propósitos de Deus Se cumprindo Eu recebo anos de vida Recebo saúde Na minha história Para que eu possa ver Os propósitos de Deus Se cumprindo Simeão Era um homem cheio Do Espírito Santo Continuou na posição E ele pôde ver Se você continuar Se você continuar Dando lugar Para Deus trabalhar Na sua vida Você verá Cada palavra Que Deus lançou Sobre a sua história Acontecer Diante dos seus olhos Que Deus te abençoe Se você crer Declaramento E aí E aí E aí E aí E aí